Quando você está andando num shopping center, né? Você está lá andando e você vê uma loja e você vê um produto que você gosta muito. Sei lá, um sapato, uma roupa, qualquer tipo de produto que você bate o olho na vitrine e você gosta muito, você se identifica demais e sente desejo em comprar esse produto. Nesse exato momento que você sentiu esse desejo de comprar, a sua mente já comprou o produto. Então o primeiro estágio de uma compra já foi feito. Que as pessoas, todas as pessoas, compram primeiro no emocional, depois elas justificam a compra emocional de maneira racional. Então, voltando para o exemplo do shopping, você chegou, viu o produto, então na sua mente você já comprou emocionalmente aquele produto. Aí você vai entrar na loja para justificar racionalmente a sua compra. E ali é onde você vai falar se compra ou não. Na hora que você entra, analisar os benefícios, as formas de pagamento, quanto que é o produto, a oferta em si, você vai avaliar o atendimento da pessoa que está ali na loja. Então, aí esses fatores todos são fatores racionais, que é onde você está racionalizando a sua compra, que já foi feita lá fora quando você sentiu desejo por aquele produto. A mesma coisa acontece com as pessoas que estão visitando a sua loja e elas visualizam o produto que elas sentem desejo, ou num anúncio que você fez em uma rede social, ou em qualquer outro lugar, elas vão entrar na sua loja, racionalizar a decisão delas do desejo que elas têm naquele produto. E aí elas vão avaliar a sua oferta, elas vão avaliar todos os outros pontos que você precisa deixar de maneira bem persuasiva. Então, quando o cliente já entrou na sua loja interessado num produto, você tem que entender que ele já comprou emocionalmente aquele produto. Aí cabe você, loja, a conquistar, a persuadir ele, a racionalizar a compra e converter essa compra. Então, você precisa colocar ali todos os benefícios do seu produto, tanto em relação à oferta, preço, prazo de entrega, formas de pagamento, frete, todas essas questões que são importantes, quanto outros benefícios que aquele produto tem pra você conseguir convencer a questão racional do seu cliente. Você pode mostrar provas sociais de outras pessoas, de outros clientes que já compraram aquele produto e já estão satisfeitos com aquilo. Então, você precisa, nesse momento que seu cliente está indo pra justificativa racional, mostrar pra ele que sim, ele fez a escolha emocional correta, e agora, na análise dele racional dos benefícios, das provas, da oferta, você consiga persuadir pra que ele compre. Então, esse conceito de que você tem que entender que todo mundo, nós, todos os seres humanos, primeiro compramos com a emoção e depois justificamos a nossa compra emocional com a razão, é fundamental pra você conseguir criar uma estratégia de persuasão, uma persuasão positiva, claro, pro seu cliente conseguir converter mais na sua loja virtual. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.